Oi gente, tudo bem? Então hoje estou aqui aproveitando que eu estou quase indo para a praia, quase saindo de casa para mostrar para vocês, para gravar um vídeo super pedido lá no meu Instagram, que é o que tem na minha bolsa de praia Então vamos começar, vou pegar ela aqui, ó, essa aqui é a minha bolsa de praia, é bem simples, eu ganhei ela agora no Natal, minha mãe me deu uma bolsa nova porque a minha estava, mais ou menos, eu acredito que a minha mãe comprou na Planet Cap, que fica no primeiro piso, no TR, sei lá, do Shopping Miller em Genville Ela é bem bonita, bem meu estilo, mais básica, mas então vamos lá ao que tem dentro Primeira coisa, eu sempre levo uma toalha dessas de praia, que é bem enorme, sabe? Ó, vou mostrar essa toalha para vocês Essa aqui é bem linda Sempre carrega uma toalha comigo, para sentar, deitar, enfim, enxugar, qualquer coisa, sempre tem uma toalha dentro da minha bolsa Que é útil, né gente? Vamos combinar Segunda coisa, meu óculos de sol Sempre coloco ele primeiro dentro da bolsa e tal, aí quando eu chego lá eu coloco ele no rosto, então tá aqui no óculos de sol Outra coisa mega importante que eu sempre tenho é uma garrafinha de água com água dentro, né? Importante isso Eu sempre deixo essa aqui dentro da minha bolsa de praia, então ela já é da bolsa, sabe? Tipo, não fico tirando e pondo, enfim Ela sempre tá aqui, é mais fácil de eu lembrar de encher, esvaziar e tal É muito bom, então uma garrafinha de água Aí eu tenho um saquinho, antigamente eu usava nesse estéreo, mas daí eu comecei a perceber que se você suja nesse estéreo é muito difícil de limpar ela da areia depois Então eu comecei a usar esses saquinhos, sabe? Esses que vêm biquíni, top de academia Às vezes dá até pra comprar no supermercado, às vezes tem um desses que tem esse peixe em cima Daí aqui dentro eu coloco o dinheiro, meu fone de ouvido e o celular Então eu sempre tenho um saquinho desse também dentro da bolsa pra botar essas coisas que não pode sujar, que não pode molhar e tal Outra coisa que eu tenho sempre na minha bolsa é um creme de cabelo Hoje eu tô de cabelo preso, mas geralmente eu vou pra praia de cabelo solto Então às vezes eu gosto, quer dizer, sempre que eu vou pra praia eu passo um creme no cabelo pra proteger Mas às vezes quando eu chego lá, às vezes que tem muito vento ou que eu vou prender o cabelo eu passo de novo, prendo o cabelo Ou se eu entro no mar eu também passo antes de entrar no mar de novo, então sempre tem um creminho de cabelo Outra coisa muito importante que eu sempre tenho é um protetor solar Eu já deixo o protetor também dentro da bolsa, ele não sai de dentro da minha bolsa Porque daí quando eu vou pra praia, se eu esqueci de passar em casa, eu tenho o protetor dentro da bolsa pra passar Então eu sempre deixo ele dentro da bolsa também Aí eu tenho um protetor solar de rosto também, que é separadinho Eu passo o protetor todo dia de manhã quando eu acordo, mas se eu quero passar de novo, reforçar Eu já tenho aqui mais um protetorzinho, né, sempre importante E tem também o clássico bronzeador, meu bronzeador favorito Então eu já tenho ele sempre dentro da minha bolsa Às vezes eu gosto de deixar dentro de um saquinho quando eu acho que o fecho já não tá mais tão bom Eu coloco dentro do saquinho, tanto esses quanto o protetor Pra não sujar a bolsa, né, porque se isso aqui suja a sua bolsa já era Mas esse aqui ainda tá bem novinho, então tá bem tranquilo, não vai sujar nada A princípio, eu espero Então eu deixo ele solto Outras coisas que de vez em quando eu carrego na minha bolsa é livros De vez em quando eu tenho um livrinho aqui dentro e tal Então, mas a princípio é isso, né, sem muito mais demoras Bom gente, então essa é a minha bolsa de praia Um vídeo super curto, super rápido Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal, deixar um comentário aí pra eu saber o que vocês acharam E deem aí também outras sugestões de vídeos desse tipo que vocês querem Então um beijo e até o próximo vídeo E aí E aí